Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, aqui com nós também está bem, graças a Deus. Estou aqui ensinando mais um vídeo para o canal, você que for assistindo esse vídeo e for gostando, vai deixando aquele like aí para dar aquela força para nós, compartilhe nossos vídeos para outra pessoa que está conhecendo o nosso cantinho, vai deixando o seu comentário. Você que for vendo e não faz parte do nosso cantinho, se inscreva, venha fazer parte com nós. Vocês vendo por aqui, já dá até para vocês verem qual vai ser o conteúdo de hoje. Para vocês verem que estou aqui no curral. E é isso aí, um grande abraço para todos vocês e bora para o vídeo. Roda a vinheta! E é isso aí, um grande abraço para todos vocês. Então pessoal, olha só, mais uma novelha, trabalho de parto, esta minha primeira cria, não é delói, né? Ela meio sangue tabapuã, peitinho, parecendo uma bolinha, vamos ver se vai dar leite, né? Agora também está em trabalho de parto, entrou em trabalho de parto, era meio dia. Aí agora tem que fijar e ver se ela vai conseguir fazer o parto sozinha, se ela vai criar sozinha, se vai precisar de ajudar. A outra, como vocês viram, precisou de estar ajudando. É bom ver se daí agora, se vai precisar de ajudar, se ela vai parir sozinha. Quando a criação faz o trabalho todo sozinha, é bom, né? Mas quando não faz, a gente tem que ajudar para não julgar da criação, não deixar morrer, né? A outra ali, as vacas leiteiras, tem uma novelha no meio, que é amarelinha de simulhar, a novelha. Está para criar também, está começando a querer encher peitinho. E as outras é as vacas que eu coloquei a bezerra de mamar, separei, né? Coloquei para fora ali, deixando de coer para ficar mais tranquilona. Aquela outra que estava lá perto da cavadeira, lá embaixo, lá, ó. Outra novelha também, está enchendo peitinho para criar. E essa brancona está em trabalho de parto, está vigiando ela. E essa branca está em trabalho de parto, está vigiando ela. E essa branca está em trabalho de parto, está vigiando ela. E essa branca está vigiando ela. a criação fica meio desenquieta até conseguir criar aqui parece que eu tô perto dela mas não tô bem longe que você puxei o zune do telefone para conseguir ver mais direito né não tô longe dela senão estressa a criação também não conseguir criar o bichinho tem sossego né fica meio desenquieta né devido a dor também né então pessoal ela ainda tá no trabalho de parto dela ainda agora que consegui agora conseguiu graças a deus é um pouco de bezerro não quero fazer mais força de agora acaba de acaba de nascer agora agora que não cabe nascer o resto agora teve a dor dela que bonitinha né agora sentiu que o bezerro já já sentiu que o bezerro já nasceu mas não sabe que o treino na pele não sabe que nasceu tudo que ela é coisa seu próprio teatinho esse neonazinho aí faz outro e papel para ver ó Eu vejo meu arraço aqui o dela. Graças a Deus Daí conseguiu criar sozinha Eu não consegui criar sozinha, não Só não dá pra ver o que é Agora tá fazendo o trabalho de limpeza dela Pra secar ele Então pessoal Como vocês viram né Essa novilha de hoje Graças a Deus Conseguiu parir sozinha Não precisou de nós estar tirando o bezerro né Que nem a outra vocês viram Não conseguiu parir sozinha Porque o bezerro tava torto né Cabeça virada pra trás Não precisou de ajudar Senão ela não paria E essa aí conseguiu parir sozinha Graças a Deus Ela tá bem A bezerrinha também tá bem Que é uma bezerra fêmea A da outra foi um bezerro macho E um casalzinho aí ó Chegou mais uns membros novos Aqui pro nosso cantinho Aqui no sítio Mas é isso aí Graças a Deus vocês que acompanhou Até no finalzinho aqui Viu que deu tudo certo Tá tudo certo por aqui Um grande abraço aí Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau tchau